Olá, meu nome é Thomas Exler, eu sou de Pittsburgh, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Eu também sou um membro do Conselho da Associação da Comunidade de Estrofia da Bexiga, e eu também sou um paciente. Oi pessoal, meu nome é Stefan Maurer, eu sou gerente de produtos na Adam Studio, e hoje eu tenho o prazer de lhe dar as boas-vindas à nossa linha de produção que fica em Berlim, na Alemanha, para apresentar a vocês nosso mais novo monitor de estúdio, o novíssimo T8V. Hoje, eu gostaria de mostrar três benefícios de nossa Soft Starter Sirius 3RW5. Fácil parametrização, projeto simples e funcional e várias possibilidades de comunicação. Agora, vamos dar uma olhada. Recebi meu PhD no campo da Química Orgânica, pós-doutorado na Universidade de Stanford. Juntei meu grupo do homem que vai ganhar o Prêmio Nobel em Química. Votado uma das top 50 mentes mais influentes no mundo, fui professor na Universidade de Harvard, eu discursei em cada uma das maiores universidades deste país. Tenho mais de 650 publicações de pesquisas, votado na revista RD como o cientista do ano. Imagine encontrar a melhor combinação de serviços, rotas e transportadoras para suas cargas em alguns poucos cliques. Na Blue Yonder, sabemos que todo o planejamento do transporte é crucial na era global em que vivemos. E entendemos a importância de se ter uma operação efetiva, rentável e confiável. Vamos parar um momento para analisar o que as interfaces da linha RED tem para oferecer. Além da conectividade Dante, nossas interfaces têm 16 canais de conectividade a DAT e também Expedif, para que integra equipamentos digitais mais antigos. Além da conectividade Thunderbolt, as interfaces RED também apresentam duas portas de G-Link, permitindo que você conecte com sistemas Pro Tools Ultimate ou Pro Tools HD, bem como opções de Loop Sync do Pro Tools, juntamente com o BNC World Clock padrão. Obrigado por assistir!